A de ferro Again Oh miúda Eu tenho estado a me questionar Oh miúda Estranho a tua maneira de se comportar Oh miúda Será que tu tens medo De me amar Ora parece que por mim és louca Sem nada a dizer, beijas minha boca É difícil entender Mas você me deixa à toa Amore, amore, amore Amore, amore, amore Eu perdi no teu olhar Teu jeitinho de andar Mas será que tu, 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 será que tu Desejas o mesmo? Será que tu, 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 desejas o mesmo? Preciso perceber se eu também me queres ou é só um jogo Preciso saber o que tu sentes quando eu te toco Quando eu te toco Ora está tudo bem bom, mini, mini, mó Tipo letra e melodia formamos o som Mas depois aqui nos beijamos e daí tu fonges de mim Amor é, amor é, amor é, amor é, amor é, amor é Eu não consigo apagar tua boca me beijar Mas será que tu, 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 desejas o mesmo? Será que tu, 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 desejas o mesmo? Será que tu, será que tu, será que tu, será que tu, será que tu Será que tu desejas o mesmo? Será que tu desejas o mesmo? Será que tu desejas o mesmo?